Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma batalha de looks no canal. Para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, nós fomos até um brechó e montamos um look completinho aí, gastando apenas quanto, Thalita? R$60,00, gente. E o look ficou muito bom, inclusive a gente já usou as peças, né? E hoje nós vamos até a Forever 21 garimpar para montar um look com quanto? Com R$100,00 vai ser difícil, mas a gente vai montar um look bem legal aqui. Não conta o calçado, tá gente? Então, no caso, a peça de baixo, de cima e um acessório se conseguir. Que nem sempre você chega na loja, encontra aí peças paradinhas, né? É verdade. A gente vai lá na promoção e temos que montar um look gastando apenas R$100,00. Isso. Então, se vocês estão gostando dessa série aqui no canal, gente, já deixa muito like. Se você é novo e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal e também segue a gente lá no Insta. E se vocês querem um próximo vídeo, batalha de lojas, ou seja, eu montando o meu look em uma loja. E eu em outra loja. Deixa muito like aí e comentem que loja vocês querem. Por exemplo, eu na C&A, a Thalita na Riachuelo. Ou na Renner. Vocês decidem, gente. Deixem aqui nos comentários e bora lá garimpar porque R$100,00 nem sempre é fácil montar um look. Bora lá. Gente, já estamos aqui na Forever e, pelo que eu vi, não tem muita promoção. O que eu achei de promoção aqui é esses acessórios. Olha, tá R$5,00, essas Shookers. Aqui, olha, esse tá R$30,00. Aí tem alguns acessórios aqui. Mas roupa, gente, até instante eu não vi. A Thalita já saiu por aí. Não estou vendo ela. E aí, gente, vamos lá, né? Em busca de um look aqui. E eu vim aqui para o segundo piso para dar uma olhadinha por cima, assim, se eu enxergo. Plaquinhas de promoção, né, gente? E olha que legal. Eu vi umas blusinhas do Cheetos, gente. Tem vários acessórios ali. Depois eu vou dar uma olhadinha, né? Mas temos que ficar aqui dentro de R$100,00, gente. Então, bora dar uma olhadinha. Só o que eu achei por aqui. Várias camisetinhas, t-shirts. Numa mais fofinha que a outra. E tá R$49,90. Ou seja, metade do orçamento. Olha, essa camiseta é minha, gente. Mami. Ai, que fofa. Desci aqui, olhar de perto. Olha que lindo esse body do Cheetos, gente. Tem que ter muito estilo, né? Mas achei bem legal. E aí fui olhar o preço do short. Gostei desse aqui, mas olha. R$100,00 não dá, gente. Do céu. Que nervoso. Começando a ficar preocupada, porque até agora eu não encontrei nada. Ai, essa aqui tá bonita. Mas ó, R$89,00 não dá. Gente, gostei bastante desse look com essa camiseta aqui, essa t-shirt. Ela é larguinha, mas é o que você faz. Você pode dar uma coxadinha aqui. Não precisa nem fazer um nozinho. E aí você coloca aqui, ó. Por dentro. Já fica mais estilosinha. E o short é de moletom. Tem um bolsinho, olha. Fica bem legal. Tanto pra você usar com rasteirinha. Ou se você quiser jogar um tênis, né? Fica bem legal. Gostei bastante. Agora eu tô na dúvida, gente. Se eu levo este ou se eu levo essa blusinha rosa aqui. Ficou muito legal. Gente, então olha só. Eu peguei essa camiseta aqui. Eu vou provar ainda. E aí eu peguei esse macaquinho. Que ele é P, olha. E tá um valor muito bom, olha. Pra R$69,90. E tipo, se eu pegar um macaquinho, já fechou um look. Aí eu posso pegar um acessório, uma bolsa, se der, sei lá. Mas vamos ver, né, gente? Vamos continuar em busca aqui pra montar o nosso look. Agora eu tô aqui nessa área de shortinhos, olha. Tem vários aqui. Eu achei muito fofo, olha. Esse branco. Porque daí eu teria que achar um short pra colocar com essa blusa aqui, né? Será que eu vou conseguir achar, gente? Olha, tem vários bodies também. Bem candy color. Muito fofo. Tem esses shorts aqui, olha. Que é bem despojado, assim, pra você sair. Bem de boas. Mas eu achei muito bonito também. Mas aí teria que ser com outra camiseta. Mas vamos ver, né, gente? Eu vou continuar em busca das nossas roupas aqui. Já chegamos em casa, gente. Com as comprinhas. E se fosse por tempo, a Thalita tinha perdido. Gente, eu não consigo montar um look assim, assim, na pressa, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu demoro muito porque eu tenho que provar. Indecisa. É, eu sou indecisa e eu preciso provar. Porque não é toda roupa que dá comigo, sabe? Mas eu provei também e terminei assim, tipo, muito mais rápido. A Thalita é muito enrolada. Mas enfim, conseguimos um look. E assim, deu trabalho porque não tinha nada muito barato não, hein? Os valores estavam complicados. Da minha parte, eu não consegui nem acessórios, gente. Foi só parte de cima e baixo. E a sua amiga que trabalha lá, ela tinha mandado um print falando que estavam as coisas na promoção. Eu falei, nossa, beleza, gente. Vai lá, vai dar pra montar um look e pegar um acessório. Quem disse que conseguimos, né? Acabou a promoção. Acabou a promoção, não tinha nada. Não tinha dançamento. Enfim, né? Mas deu pra montar um look, assim, depois de garimpar muito. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. Já vou tirar tudo da sacola pra ficar mais fácil. Então vamos começar com a parte de cima. Olha só a blusinha que eu escolhi. Tcharam! Nossa! A Thalita é muito mais bonita, né, gente? A Thalita é chasa, né? Você pegou uma regatinha. Eu peguei uma regata. Eu adorei o tecido dessa regata porque eu provei, ela ficou bem coladinha. Então eu já gostei. É o PP que você pegou? Foi, foi o PP. Não, é o PP. Mas é um PP bem pequeno, então saiu R$19,90 e eu gostei bastante. E eu peguei essa aqui, que é um rosa bebeu. Eu adoro essas cores meio candy color, sabe? E essa aqui também, gente, é o tamanho P, só que eu paguei R$49,90. Então praticamente metade do orçamento foi na blusinha, né? E a parte de baixo, olha só. Nossa, tá solto aqui. A moça soltou. Tá. Um shortinho! Olha só. Esse é o amarelo. Olha que lindo! Ele é de moletom, gente. Olha que legal. Então ele é branquinho, tem bolsinho do lado aqui. Adorei, porque assim, combina com tudo. Colocar com camiseta, qualquer cor vai. Se usar com uma camiseta preta, fica bem tão, adorei, gente. Fica super legal. E esse short, gente, custou apenas... Cadê? Cadê? Não, não custou esse valor aqui que tá na promoção. Aqui tá marcado R$59,90, mas eu vou colocar o valor na tela pra vocês. Se não me engano, é R$37,90. Nossa, saiu super de boa, né? É, e aí sobrou umas moedinhas, mas não deu pra comprar nada. Porque eu mostrei pra vocês alguns acessórios, e aí não tinha nada muito baratinho. Ou seja, meu look ficou entre R$80 e pouco. Vou deixar aqui na tela pra vocês, mas ficou bem baratinho. Os acessórios também que eu fui ver, era a mesma coisa da Mami's, provavelmente. Tipo assim, é uma área de acessórios, né? Na hora que ela foi, eu não tava, na hora que eu fui, ela não tava, e o valor é a mesma coisa. Então eu não consegui comprar nada. Mas os meus shorts, eu escolhi esse aqui, gente. Ah, é fofo. Bem primavera-verão. Bem fresquinho também, né? Olha só, e ele saiu por... Quanto? Nada mais, nada mais. Ui, cadê? Cadê a etiqueta? Aqui, ó. Shorts saiu por R$59,90 e o total deu R$79,80 o meu look, gente. Nossa, ficou muito bom, né? Ficou muito bom, mas eu não consegui pegar nenhum acessório, mas ficou bom, gente. Eu também não. Então o seu saiu mais barato. O meu saiu mais barato. Ai, eu achando que o meu tinha saído mais barato. Mas enfim, agora vamos colocar o look pra vocês verem como ficou. Gente, esse aqui é o meu look, olha só. Eu gostei bastante dele, eu achei bem delicadinho, bem bonequinha. Dessa vez eu escolhi um look mais delicado. Um look assim, tipo, vou na sorveteria, bem de boas, né? E eu achei que ficou uma combinação bem legal. A regatinha com os shorts amarelinhos. Coloquei uma rasteirinha pra acompanhar também, meio amarela, dourada na verdade, né? Mas eu gostei bastante. E o meu look ficou assim, gente, chatinhos. Tênis também, coloquei aqui pra deixar, né? Um pouco mais esportivo. E essa blusinha veste muito bem. Se quiser dar uma abaixadinha, se quiser subir um pouco também, ela é bem confortável. E eu adorei esse tom aqui, branco e rosinha. Acho que ficou muito legal. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. E comentem aqui qual look que vocês mais gostaram. Se é o meu... Ou se vocês gostaram do meu, ou dos dois também. Isso, comentem aqui. E se você é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aí. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos de batalhas de look aqui no canal, já deixa bastante seu like. E segue a gente lá no Insta pra vocês não perderem nada que a gente tá fazendo em tempo real. Isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye! Tchau!